Gente, pra vocês acompanharem, porque é muito legal as postagens dele, quando ele fala sobre os signos, o que combina, quem que é rancoroso, quem não é, quais signos que combinam com seus signos também. Mas eu queria que você falasse pra gente, porque às vezes as pessoas falam em horóscopo, horóscopo e mapa astral. Qual que é a diferença ali também, porque tem gente que não sai de casa sem conferir isso antes. Não, Mauro, olha só, talvez o que eu vá falar aqui é meio polêmico, mas eu, Marcos, Marcos, não acredito muito em horóscopo. Por quê? São oito milhões de pessoas que no mundo, como que a gente vai dividir todas elas em doce? É muito superficial, não tem como você falar que todos os arianos vão ter um dia maravilhoso no mundo inteiro. Então pra mim não faz muita lógica. Já mapa astral é uma coisa permenorizada, então por permenorizar, tipo, é mais detalhada. Porque é o horário que você nasceu, você tem todos os signos no seu mapa astral, só que tem alguma questão de propensão. Então alguns vão influenciar mais do que os outros. Então é mais individualizado, sabe? Então faz mais sentido na minha cabeça, sabe, do que eu já sei, do que eu pesquisei. Mas e assim, o que é esse mapa astral? Você explicou pra gente que é mais individualizado ali. É pra você entender mais o que que tá a sua volta, o seu universo também? Isso. É quando você nasceu, os planetas estavam posicionados de uma forma que faz com que tem signos que influenciem mais do que outros. Então, por exemplo, no seu caso, Mauro, eu fiz o mapa astral dele, gente. No caso dele, todos os planetas estavam posicionados de uma forma que ele tem muito de libra no mapa astral dele. E faz muito sentido. Ele é uma pessoa educada, refinada, não gosta de tantos conflitos. Então o que parece, né? E isso é muito do libra. Então é muito legal você saber o seu mapa astral inteiro, pra você entender que às vezes tem um signo que tem mais influência do que outros. Então você tem mais de libra do que de próprio Ares. Então faz sentido você não ser uma pessoa tão explosiva, brava, sabe? Porque o libra é um signo muito diplomático. Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo? Tá mudando. Tá mudando a minha situação quanto ao Ares, né? Mas como que a gente pode descobrir o nosso mapa astral? Como que funciona? Porque, tipo assim, eu sei que através do dia, do mês, do ano e o horário. Tem que saber o horário certo que você nasceu também, né? Porque às vezes, por exemplo, pra você descobrir o ascendente. O ascendente muda de duas em duas horas. Então precisa ser preciso pra mostrar certinho. Então você vai lá na sua certidão de nascimento, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sei onde que eu posso encontrar. Se nasceu no hospital, tem lá. É, tem a certidão de nascimento. Tem a certidão de nascimento. Aí você olha, aí você coloca lá. Então você precisa saber. A hora precisa, a data, né? A data é mais tranquila, né? É a hora que a gente fica em dúvida. Minha mãe só correu com a hora. A data é eu lembrar. E o local de nascimento, porque tem horário de verão. Então, por exemplo, você nasceu aqui e uma pessoa que nasceu na China. Vocês vão ter o fuso horário e podem ter referido também. Então tem que olhar essas três partes pra conseguir encontrar o mapa astral. É isso aí. Mas agora eu queria, então, que você explicasse pra mim sobre o Ares. A gente viu o meu, né? Eu passei pra ele as datas. O que que... Vamos falar do seu mapa. Vamos falar, vamos falar. Então, agora vai começar a parte boa. Ai, Nedo, vamos lá. O Mauro é ariano, né? Tem um signo forte, determinado. Talvez um pouquinho impulsivo. E isso pode se, no caso dele, aumentar por causa que ele tem o ascendente também em Ares. Mas também faz ele ser muito determinado, forte, corre atrás do que quer. Você não deve ser uma pessoa que faz muita média, assim, pra conseguir as coisas. Você vai lá, se você precisa resolver alguma coisa, você vai tentar resolver e não fica esperando acontecer. Porque o Aria não é assim. É essa força de ir atrás, determinado, sabe? Não é um signo passivo, digamos assim. Ele é um signo muito ativo. E o ascendente valoriza isso. Aí, nós vamos para a sua lua. A lua é como você interessa seus sentimentos. A sua lua é em leão, que é um signo muito forte também. É um signo vaidoso, generoso. Tá, mas um pouquinho mandão. Quer ser um pouquinho mandão? Um pouquinho. Nada demais, né? É um signo muito generoso. Gosta de chamar atenção, de ser visto. Isso não é uma coisa ruim, né? Isso é uma coisa que... Eu também tenho muito de leão no meu mapa, então eu sei do que... Como lidar como é. É. Aí, nós temos também a Vênus, que é como a gente se relaciona no amor. A sua Vênus é em Aquário. É uma Vênus que preda por liberdade, por pessoas inteligentes, interessantes. Uma pessoa muito fútil não vai te interessar. Tem que ser uma pessoa com profundidade, que faça a diferença, sabe? Essa é a questão. É somático. É, porque o que tem a Vênus em Aquário, gente, ela gosta disso. Gosta de uma coisa inteligente, diferente. Nada muito no padrão, sabe? Você quer uma pessoa que se destaque pra estar do teu lado. E que respeite seu espaço. Se for uma pessoa que vai querer controlar... Pega, por exemplo, uma Vênus em Escorpião. Que vai ficar querendo controlar você toda hora. Você vai ficar louco e você não vai aguentar essa pessoa. Você não acha? É, eu também. É bem por aí mesmo. E aí eu queria finalizar... É a liberdade, é a liberdade que a gente precisa. É, tipo, você tem uma pessoa... Confia, confia. Exatamente. Você tem uma pessoa do teu lado em que você vai poder conversar, você vai poder dialogar, mas ela não vai te prender, não vai te segurar, sabe? E aí eu queria finalizar o teu... Tem vários planetas, sabe, gente? Mas se a gente ficar aqui vai ser... No âmbito astral ele vai colocando, né? Saturno, Júpiter, Marte, Vênus ali. E vai mostrando os outros signos ali que combinam, que não combinam, que dá certo, que é melhor nem chegar próximo. Isso é legal do mapa, você entender isso, né? É. E eu gosto de falar geralmente os principais, que são esses que a gente já falou. E daí só falta o Marte, que também é muito importante no nosso mapa. Que esses têm a maior concentração de energia, sabe? Então é a energia que define a gente. Os outros têm também, mas não são tão assim da nossa personalidade, sabe? Aí vai pra uma outra área que é legal saber, mas também, assim, precisa de mais tempo, mais estudo. Aí a Marte, do Mauro, é uma Marte em Gênesis, que é uma que sempre gosta de aprender. Você deve gostar de aprender sobre tudo, sabe? Tipo, coisas, cultura, é tudo pra você é crescimento. E você deve gostar de ensinar e receber esse ensinamento. E geralmente pessoas de Marte em Gênesis são pessoas extremamente argumentativas. Tem um argumento, gosta de conversar, gosta de saber o porquê, com fundamento. Não é tipo assim, ai, por que sim? Mas por que? Por que sim? Você acha que você gosta de saber, tipo, explicação do porquê que tá acontecendo isso. Você acha que combina com você? Combina, até porque, tipo, se alguém me perguntar, eu vou saber pra poder explicar também, né? E na profissão nossa aqui de jornalismo, você tem que saber, você aprende sobre tudo. Você fala sobre todos os assuntos e cada dia é uma novidade pra mim. Acho que isso que dá energia de você vir, acordar todos os dias. Que é o que você vai aprender naquele dia, que você vai conhecer, como vai ser o dia. Isso é muito interessante, tá? Tá no caminho certo, acho que é isso mesmo. Bater, então, assim, alguma coisa, faz sentido? Faz. Vamos ver o que combina com o Ares. Quais os signos, assim, que eu tenho que estar mais próximos? Então, ó, os signos que eu particularmente recomendaria pra você, Mauro, são... Próprio Ares, Libra, Gêmeos, Aquário, é um signo que combina bem. Os signos de ar e de fogo, no geral, vão combinar com o seu mapa. Os que eu falaria não pra você evitar, mas você tomar um pouquinho mais de cuidado, são signos como Câncer, Escorpião, Touro, porque são signos mais sensíveis. Então, eles vão... Pode se assustar. É, eles vão ficar, tipo, ai, mas será que ele não gosta de mim? Porque ele não fica avisando tudo, sabe? Então, pode ter essa tendência. Essa cobrança. Não que você... Uma coisa que eu gosto de falar, assim, pras pessoas é assim, não é que você vai dar errado com a pessoa, a partir disso vai dar errado. Não é isso, gente. É entender. É entender e saber que vai ter, talvez, um pouquinho mais... Você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência pra conseguir se entender com a pessoa. Mas, aí, eu já achei engraçado uma vez, gente, que a pessoa mandou mensagem lá no Instagram e falou pra mim assim, putz, a pessoa terminou comigo porque eu sou no signo de gêmeo. Eu falei, gente, não é pra tanto também, né? Ou, às vezes, que eu tô com medo de conhecer. Falta assim, a primeira coisa que eu pergunto. Às vezes, eles perguntam pra mim, pra mim não faz muita diferença na primeira, já que signo que você é. Vai conhecer, vai entender, vai descobrindo. É, é bom pra você saber como que é a pessoa, pra você ter um indicativo de como ela pode ser, é um potencial, sabe? Não que é uma verdade absoluta. Então, você pode descobrir o que é e falar assim, opa, pera lá, o Mauro é a Ariana. Então, se ele tiver alguma característica mais impulsiva, por exemplo, você consegue entender. Ele tá vendo que interessante? Isso é legal, a gente saber, poder entender. Mas eu vou deixar aqui, ó, o nosso Insta, o Insta do Mark também. Se, de repente, você quer saber mais sobre o seu signo, quer interagir, brincar, veja as caixinhas de perguntas dele lá, que legal, falando sobre signo. Você pode interagir com ele, com certeza ele pode responder também. Obrigado pelas dicas de hoje. Muito obrigado, uma honra. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e com essas dicas aí sobre o mapa astral hoje, né, horóscopo, eu voltei pro estúdio. E aí, agora você ficou sabendo da diferença, né, entre horóscopo e mapa astral. Aliás, quero aproveitar e agradecer ao Marco Ponsetti aí, né, muito obrigado por passar essas dicas pra gente. Você viu, ele fala com a LVs e você pode acompanhar ele também nas redes sociais aí, nessas dicas que ele fala aí sobre os horóscopos, né, sobre os signos, né? Muito show. Bom, olha só, gente, um museu bem diferente, onde você pode interagir. E é isso mesmo. Tocando.